Santo, Santo é o Senhor, Rei dos Reis A Ele eu canto e rendo glória, glória ao céu, Rei dos Reis Ele é Rei pra sempre Eu quero adorar, eu quero exaltar Eu quero render glória, a quem merece glória Quero abrir meu coração, por completo me entregar Me despir do meu orgulho, e a Ele eu louvar E dizer que Ele é Santo, Santo é o Senhor, Rei dos Reis A Ele eu canto e rendo glória, glória ao Senhor, Rei dos Reis Ele é Rei pra sempre Ele está sentado sobre o trono, e Sua glória invade o lugar Em Sua coxa está escrito Rei dos Reis, o universo está debaixo de Sua lei Ele é Santo e não aceita o pecado É a verdade e não aceita a mentira Os Seus exércitos de anjos o adoram Os Seus arcanjos cantam Santo e gritam glória Possui a força, a majestade e o poder Ele é único e ninguém pode o vencer Ele é mais rápido que a luz de um relâmpago Diante Dele eu me prostro a dizer Ele é Santo, Santo é o Senhor, Rei dos Reis A Ele eu canto e rendo glória, glória ao Senhor, Rei dos Reis Ele é a estrela mais brilhante que há no universo É o fogo que apareceu lá no deserto Que falou com Moisés e o encorajou Sou contigo, ombro a ombro, eu sou o que sou Ele é o magistral, o dono da história O mundo inteiro para com a Sua glória E hoje este Deus está presente aqui Sinta o Seu poder, sinta o Seu agir Ele é o Rei dos Reis, o guarda de Israel É o começo de tudo, Ele é fiel Por toda a minha vida eu vou o exaltar Eu vou o adorar E dizer que Ele é Santo, Santo é o Senhor, Rei dos Reis A Ele eu canto e rendo glória, glória ao Senhor, Rei dos Reis Seja entronizado nas alturas Seja o Teu nome adorado em todo o universo Seja a Tua voz como o estalar de um trovão E que todos os povos tremam diante de Ti Seja espalhada como poeira em todo mundo a Tua palavra E que eles saibam que Tu és a própria verdade Que todos os joelhos se dobrem e se prostrem diante de Ti Pois Tu és o começo, Tu és o meio, Tu és o fim Ele é o Rei dos Reis